Hoje é dia de bater chefes impossíveis, e não pela dificuldade, não, é porque você não deveria conseguir derrotá-lo, saca? Mas usando exploits do próprio jogo, você meio que consegue, então... Deixa um like se curtiu o conteúdo, se inscreva se quiser, Instagram na tela, e bora! Você sabia que em Sonic 3 e Knuckles tem um Eggman que você não consegue vencer? Vou te pegar! E nem é por falta de tentar, ou porque o vilão é forte demais, não, não, é porque o jogo foi feito pra ser assim. A SEGA só não contava com a engenhosidade dos fãs da franquia, mas... calma que a gente já chega lá. Me derrubaram aqui! A essa altura, você deve saber que Sonic 3 e Knuckles é a junção de dois jogos diferentes. Por limitações da época mesmo, o que Yuji Naka pretendia fazer com Sonic the Hedgehog 3 não ia caber, tá ligado? E a solução pra esse probleminha foi dividir o projeto em dois. Sonic 3, que apresentou o Knuckles sob a influência do robô Tinik ainda, e Sonic Knuckles, que deu continuidade ao enredo, trazendo não só a campanha do Sonic, mas do Equidna também. Aí, véi, a SEGA que adora fazer as motretas do Megazord, né? Um encaixa no outro que acopla ali e acopla aqui até virar um grande surubão tecnológico. Inventou o tal do Lokião pra fazer a junção dos dois cartuchos, e assim, cria a versão definitiva de Sonic 3. Tá pegando fogo, bicho! E foi exatamente nessa versão que descobriram que sim, o Eggman que você encontra no final do primeiro ato da Launch Base Zone é sim vencível, só que... demora um tiquinho, beleza? Jogando com Sonic Tails, você vê o Eggman acoplando num cubo gigante e... fugindo. Cara, até dá pra acertar o doido, mas não o suficiente pra vencer, exceto se você fizer do jeito certo. Eu sei lá quem ficou testando isso pra ver se funcionaria, mas... O fato é que sim, se você posicionar o Sonic no impulsor sem ativar o Eggman e controlar o Tails com o Player 2, cê nota que o Tails fica acertando o Zé, ok? Como ele não foi feito pra ser um chefe aí, o Sprite do Robotnik é limitado a 1 byte, ou 8 bits, ou 256 valores hexadecimais. E o que isso significa? Então, se você bater nele 256 vezes... E é literalmente fim de jogo, já que a torre não cai e o game dá softlock, mas... pelo menos você matou o Robotnik, então... final feliz, né? Eu acho, pelo menos. Pelo tanto de raiva que eu passei jogando Spelunky, hoje faço questão de matar tudo que é possível no jogo, até o que, na teoria, nem deveria morrer. Em todo caso, Spelunky nasceu em 2008 como um roguelike no estilo plataforma e, pô, conquistou. Apesar da dificuldade injusta, forçadaça mesmo, onde cê morre pra literalmente tudo, é viciante ao extremo, filho. E tinha que ser, né? Mesmo o jogo sendo teoricamente curto, a característica de um roguelike é te fazer se sentir idiota do começo ao fim. O porquê? Não tem decoreb em roguelike. Morreu? Vai começar de novo? Então, o mapa que você acabou de jogar, se pá que nunca mais vai aparecer outra vez. Justamente por isso, é sempre uma experiência nova, saca? O que faz com que, às vezes, a gente demore pra achar a saída da fase. E, nesse caso, um FDP aparece pra te apressar. Pois é, como se não bastassem as 300 armadilhas por pixel quadrado, se você ficasse 2 minutos e meio na mesma fase, o Ghost vinha te pegar, filho. E pior, não importa o que você use nele, beleza? O mano simplesmente não morre. Pode pular nele, atirar, explodir com bomba, nada faz efeito, filho. O Ghost é meio que imune a tudo, saca? Aliás, quase tudo. Se você chegasse até o bioma do templo, que é onde a lava aparece pela primeira vez, caso o Ghost também aparecesse e encostasse na lava, você nota que o bicho toma dano, né? O problema é que ele continua vivo. O fato é que foi por causa dessa descoberta que acharam o HP do Ghost na programação do jogo, mano, ele tem exatamente 9.999 de vida, e cada vez que o doido passava na lava sofria 99 de dano. Ou seja, se você fosse desocupado o suficiente pra fazer esse esquema que eu fiz por 101 vezes, isso aconteceria. Exatamente, ele morre, né? Fica de lição aí. Jamais duvide de uma pessoa desocupada, beleza? Eu tô brabo, mano. Se você jogou Dead Space, com certeza se lembra dos Hunters, o necromorfe que... Bom, não morre de jeito nenhum. Boas lembranças... É, na verdade não, né? O fato é que apesar de chato, pelo menos esse necromorfe tem história. É revelado como o bicho foi feito, porque ele não morre e por aí vai. Ou seja, mesmo sendo inconveniente, tem algum sentido, saca? Diferente do Ubermorph, o imorrível do segundo jogo da franquia que até hoje ninguém sabe por que existe. Me derrubaram aqui, ó! Depois de comer o diabo que o pão amassou, Isaac tá de volta pra... Novas alegrias. Sofrendo de demência e vendo sua ex-morta atormentar a campanha inteira. Nossa missão é basicamente destruir o marcador, que é uma espécie de artefato alienígena que causa demência e alucinações que Isaac vem sofrendo, tá ligado? Tanto que depois de concluir, o mano se cura de vez. O grande problema da história é que pra chegar até o final boss e o marcador, né? Você tem que enfrentar o bicho mais chato do jogo, o tal do Uber. Morphe, o co-irmão do Hunter, que também não morre de jeito nenhum. Pode congelar, desmembrar, explodir, macetar, o que você quiser. Em alguns segundos o bicho se regenera e parte pra cima de ti como se nada tivesse acontecido, mano. Inclusive, quando você menos espera. E sim, ele também foi feito pra ser imortal, mas não é. Claro, a gente usa métodos pouco ortodoxos, tipo, gastar muita munição pra levar o Uber até o corredor do ventilador. Só que assim, uma vez lá dentro, caso você empurre o doido pras hélices, olha só o que acontece. E curiosamente, ele não volta nunca mais, beleza? É a vida, né? Fazer o quê? E se você curte maldade, chegou sua hora. Hora de matar a Carmelita em Sly 3. Exatamente, a subestimada franquia do guaxinim ladrão que todo mundo ama, mas... Ninguém fala. Em parte, até dá pra entender o motivo. Talvez nem toda criança pôde jogar na época, porque a gente literalmente controla um ladrão. Seria porque você lidera uma gangue que furta tudo o que vê pela frente? Porque foge da polícia? Ou é porque não se chama GTA de animalzinho falante? Eu sinceramente não sei, mas é fato que Sly é uma franquia genial que merecia muito mais reconhecimento. Só que... Chega de choro, né? E bora pro tema do vídeo. A Imortal Carmelita. Opa! A boneca tá desde o primeiro jogo tentando te prender. Não que ela queira tanto assim, né? A tensão sexual pega fogo, filhote. Mas, no papel de polícia do jogo, ela faz o que tem que fazer. O que geralmente vai resultar em te ajudar até o final. E é justamente pela importância dela pra Lore que, mesmo encontrando a Carmelita andando pela cidade bem de boas, ela é imortal, beleza? Pode tentar o que quiser com Sly. Ela sempre vai desviar e te derrubar. O Murray até consegue dar uns petelecos, mas, véi, ela simplesmente não morre. O Bentley é a mesma coisa. O mano tem umas bombas, um monte de parafernália pra usar e, pô, não faz nem cócegas. Aí eu te pergunto, você já tentou usar a bomba encolhedora nela? Pois é, pouca gente pensou. Mas, caso você fizesse a experiência... Exatamente, ela fica pequena. E aí sim, qualquer ataque vai matá-la de vez. Essa foi uma falha que a Sucker Punch não imaginou que existia, já que no estado normal, ela não tem HP, beleza? O que acontece aqui é que, quando a Carmelita diminui, o endereço de vida dela é setado pra um mob qualquer encolhido, saca? E aí, filho, já era pra moça. Claro que ela volta se você trocar de boneco, né? Até porque, ela tem um papel muito importante no jogo, mas sim, você pode matá-la facilmente. Parece que não, mas a franquia Super Mario tem sim inimigos imortais. A maioria deles você encontra nos spin-offs, né? Que é onde o povo dá aquela viajada muito louca. Agora, nos principais jogos da franquia, nos jogos canônicos, também tem um pessoal inesquecível, mano. E, pô, Fanto de Super Mario Bros. 2 USA é um deles. Opa, cara! E sim, mesmo sendo controverso, a versão americana de Mario 2 é canônica. Mas isso não é possível! Ah, mas o cara só tá sonhando de ganhar nada a ver, pô. Exatamente, ele canonicamente sonhou com Mario 2, por mais que seja difícil aceitar. Que viagem é essa, véi! Em todo caso, sabemos que o jogo foi feito em cima de Doki Doki Panic. Ou seja, a Nintendo basicamente trocou os sprites e... acabou a história. Aqui você conheceu o Shy Guy, a Beardo e, por que não, o Fanto, a máscara diabólica protetora das chaves do jogo. Tanto que quando você pegava uma chave na malandragem mesmo, ela vinha pra cima de ti. Não adianta brincar não, beleza? É invencível, pode usar estrela, o que for. Ela não morre. Ou melhor, não morria. Tem um esquema bastante engenhoso pra acabar com a máscara, filho. Veja bem, quando você coleta 5 legumes, o tempo para, ok? Junto com os inimigos. Outra coisa que você podia usar bastante era coletar 5 cerejas pra uma estrela parecer literalmente do nada. Fala, viota, tá bom? Acontece, filho, que se você congela a máscara com o quinto legume e, nesse espacinho de tempo, pega a estrela da quinta cereja também, olha o que acontece se você for pra cima. Exatamente, Fanto morria. Infelizmente, eu nunca soube disso na época e, pô, teria sido útil, viu? Ou se teria. E muito obrigado aos parceiros, o Sensei Senpai que renovou mais uma vez. Tamo junto demais, rapaziada. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.